Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Beat Vine Nós estamos aqui hoje, todo mundo animado Nós vamos ali nos subs comprar sorvete Vocês já assistiram esses filmes? E sempre quando a pessoa está triste, o que eles vão fazer? Comer sorvete Eles compram aqueles mini potes de sorvete E se acabam de comer sorvete Então hoje nós vamos experimentar Ver se é gostoso ou não é mesmo E vem conosco E se divertir um pouco nessa aventura nossa Tchau Feliz Deus Entrando aqui no mercado Vamos lá Para ter uma visão de como que é Filmando aqui, sabe, fazendo palhaçada aqui no mercado Eles adoram comer esses bolinhos aqui A gente leva para a escola Não Esse não Quer experimentar um outro novo? Sim Vamos Twinkies Aquilo ali? Twinkies Ah, esse vocês já compraram Então Esse Beleza, então leva desse e mais um outro lá O de chocolate Não, é pelo outro É esse ou outro? Esse As crianças gostam de levar esse daí para a escola Então a gente sempre está comprando aqui Exagerado, vai levar tudo O que eu acho legal aqui é que você pode pegar a sua própria Produtos Sem agrotóxicos O Sarmo que adora fazer palhaçada Aparecendo a cueca dele ali Vamos lá para a seção sorvete Normalmente a gente compra desse sorvete aqui A gente gosta de casquinha Essa marca é muito boa Mas nós vamos comprar os menorzinhos Queira de manga E não está caro Estamos chegando na seção que a gente mais adora Que é sorvetes Aqui, ó Aqui é a seção da perdição Olha quantos sorvetes tem Pequenininho, ó Quantos sorvetes São desses potinhos pequenininhos Que nós vamos experimentar A gente já escolheu alguns E ainda estamos indecisos em qual A gente vai levar mais Essa marca a gente já experimentou Ela é boa Mas tem essa daqui também Tem do Tim Hortons Tem vários, vários, vários Aí aqui já começa a ser os maiores Então vamos ver aqui o que a gente escolheu Tem vários sabores aqui Você fica indeciso em qual Tem até com marshmallow, ó Marshmallow Tem esse aqui Parece cheesecake Ai, ficamos indecisos Esse aqui é de Ah, é com spook também Só que deve ser bem mais amargo Ele E esses aqui são os tradicionais Esse aqui deve ser o lançamento deles Porque faz tempo que eu não vejo E aqui Pra quem é amante de amendoim Tem esse aqui desse chocolate também É gostoso Isso eu sei Nós já fizemos nossas escolhas Está aqui, ó Tudo no carrinho E aí nós vamos testar alguns E dizer pra vocês o que Qual é a nossa classificação De todos Te veremos em casa A cara do Nanol E a felicidade dele Com o tanto sorvete Que nós compramos Olá pessoal Estamos aqui Voltando a nossa aventura Dos sorvetes Então escolhemos alguns aqui Sorvetes E vamos experimentar Se você está Se sentindo triste Vamos comer um sorvetinho Junto conosco Então como que joga esse jogo? Então a gente vai usar essa máscara E a mãe vai escolher qual sorvete E a gente vai ter que adivinhar Que sabor que é Mas com os olhos fechados Quem vai ser o primeiro? Eu Eu Vai falar o primeiro Não, dois e um Dois e um Não, pera Dois e um Eu vou ser o primeiro Não, eu ser o primeiro O Sam é o primeiro Ah, calma aí Calma aí Agora eu sei que é o segundo Dois e um Dois e um Ah Eu sou Eu Agora Pega o papel e a tesoura O que é isso? Então vai ser o último Então o Sam vai ser o primeiro Não A M é o último Direito e terceiro Você pode olhar o Little Baby Uma figura Vamos lá Olha lá o Little Baby Vamos lá Vou pegar a colher Vamos aí Tá aqui as colheres Tá Agora fecha os olhos Não cabe sim Escolhe um sorvete O que você está fazendo Diego? Você está escolhendo Vai logo Esse Não pode abrir Não pode abrir Não pode abrir Ainda Não pode Não pode abrir 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 Vai lá mãe Força Chocolate é com vanila. Vanila? Você acertou. Na verdade, é chocolate com hazelnut. O que é hazelnut? É com amêndoas. É com amêndoas, é muito gostoso. Beleza, Sam, você... Você comeu? Segundo. Segundo, vem o próximo. Tá, Sam, fecha uns bons, menino. Olha, Sam, vem mais perto. Ah, mas eles sabem onde pegar. Eles sabem onde pegar. Tá, vou misturar. Vai lá, vai lá, pode escolher. Vai, pode ir, Sam. Eu quero escolher, eu quero escolher. Isso aqui. Não, eu tenho que colocar isso aí de mão. Ela desce. Calma, Sam, cué, cué. Calma, calma, calma. Desce, desce, desce. Abaixa, Sam. Isso, vai, levanta, levanta. O que que é? É o mesmo que DJ? É, ó, beijo, me abenço. Guimbira. Depois comi mais. Vamos lá. Tá bom, misturar. Mamãe, tem que colocar esse leite pra trás Tá bom, se não andar de novo, né? Você pode tentar duas vezes Se duas pessoas... Tem tudo aqui, ó Ah, tá, tá, tá Tá, tá, tá Calma, você quer Não! Relaxadinho Gente, não sei o que é Cadê a coréia? Cadê a coréia, viu? Calma Eu vou gostar Isso aqui tá ficando... Pega, segura Hummm Como é que isso é? Olha, ó Nossa, que despoca isso aqui Ah Não! Mangã! Hum hum Mangã com gosto de mangã Ok Continua Só mesmo Agora a Annie vai escolher Vai lá, deixa eu colocar aqui Calma, calma, calma Calma, eu vou misturar mais... Calma, eu vou misturar mais... Calma, eu vou misturar mais... Ah, você estilou porque... Não achou Ok Vai, 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 vai Eu vou pegar o... Hummm Uuuuuh Aqui, ó Uuuuuh 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 Calma, calma, calma Calma, calma Calma Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Papel, papel Tem... Mais um pouquinho Que você não pegou tudo que tem aqui Aqui, ó Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Ok Agora veja a mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Pode ir, ó Bora lá, gente Beleza Eu tô contra a ganguei Não, isso, mãe Fecha os olhos Mistura, mistura Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, aí, tá assim Isso, isso Essas, essas cartas Isso Uuuuuh Ai, eu gosto de falar com o record Nossa, vai Gosta Ixi Quer ver que vai ser aí Que eu não vou gostar Não sei Não sei Nossa Aqui, pode Ah Ai, ai Aqui, mãe Não sei Não sei Isso, pode ir Vai, pode ir Oi Tá bom, Perê? Ah Tá bom, Mãe Não sei Não sei O que você acha que é? Hummm 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 O que você acha que é? Comer, gente Você não é aquele que eu queria? Chocolate branco com... Não Esse aqui é aquele cheesecake, não é? Não É chocolate 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 Vai ser gostoso Porque ele é bem... Ele... Esses chocolates aqui são bem amados Vai de novo? Isso que eu ia falar, mamãe Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo? Não, agora a gente tem que... Tudo no começo Agora volta isso aqui, ó Esses que a gente não experimentou Agora cada um experimenta mais um aqui, ó É, mamãe Só duas pessoas Ó Eu vou experimentar isso aqui, ó Hummm Agora esse aqui é aquele que eu queria Moranga Moranga Eu queria esse daqui, ó Com chocolate no branco É que eles vão me testar É, você não tá dentro Com o hansberry É, você não tá dentro, hein? Com o hansberry Não recebe os seus... Hummm, gostoso! Será que é bom? Não sabemos Hummm Calma aí, eu não tô abindo, sério É bom esse aqui É bom esse aqui Hummm Esse aqui é de moca Olha, gente Eu abri o de cheesecake Chocolate Eu abri de molango Olha, eu abri o cheesecake Eu não sou muito fã de cheesecake Mas eu... Vamos ver esse cheesecake Olha lá, gente Hummm Eu tô com medo de comer esse treco Eu não adoro Nossa Isso é horrível É É É, não é tão gostoso esse aqui, não Não é, não Não é, não Digo, pode ser seu Ah Tá com o cunho Quando eu quero experimentar? Que que é morango? Eu quero ter aqui em manga Ah Agora esse aqui Deixa isso aqui pra amanhã pra mim Esse aqui Pode ser com o monga Esse aqui é de manga Hummm Esse aqui é muito bom Mas Que é? Nossa O quinto Olha O meu preferido é esse que vocês estão detonando aí Então é uma maneira aí Esse é meu Marango O de manga O de manga é meu favor O de manga mais docinho O de manga mais docinho Tchau Continue ligado nas nossas próximas aventuras E muito obrigada por ter assistido Até mais Tchau pessoal Tchau 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 Tchau